Ejua, Fire, Bang, vai chegar em 2 minutos. A próxima estaciona, Bang. Oi gente, tudo bem? Hoje acordamos um pouco tarde, sei lá, tipo, bem tarde. Porque ontem passamos o dia todo bem longe de onde a gente mora, assim, a gente foi jogar boliche com os amigos. E aí a gente chegou muito tarde em casa. Daí hoje acordamos bem tarde e estamos arrumando alguma coisa pra fazer. A gente tá indo lá no centro e eu vou levar vocês, dar uma voltinha com a gente. Vamos lá. Gente, pra quem vai começar a fazer turismo aqui, esse é um bom lugar pra começar. Por quê? Estamos na principal praça daqui de Londres, que é Trafalgar Square, que é onde acontecem os eventos. Pra cá, acho que vocês podem ver, tem três portões. Os portões da direita e da esquerda sempre estão abertos, mas o do meio só se abre quando a rainha passa. E aqui é onde nós vamos pra casa da rainha, pro palácio. Então você vem na praça pra lá pra ir pro palácio. Descendo, aqui, nessa rua, tem o Big Bang e tem a London Eye. Então é um lugar super legal pra se começar o turismo, porque você pode se deslocar pra vários lugares muito importantes. E pra cima tem a Regent Street, que é nada mais que uma rua linda e muito charmosa que todo mundo tem que conhecer. Aqui é um bairro chinês, muito conhecido, chama Chai Natal. E dia 14, no próximo domingo, aqui vai ter o ano novo dos chineses. E aí fica tudo muito bonito, tudo muito enfeitado. Vou tentar tentar mostrar pra vocês. Mas olha como é bonito aqui a entrada. Agora estamos em Piccadilly, onde tem o famoso telão. Dá uma olhadinha aqui, lindo! A gente veio aqui no mercadinho japonês, tem um monte de coisas diferentes, tá? Mas a gente vai comprar um sushi pra almoçar. Vou mostrar pra vocês um pouquinho, a quantidade de coisas que a gente nunca viu, porque é tudo muito estranho. Vou mostrar, vamos lá. Qualquer um, amor, gosto de todos. É assim que um japonês falaria, amor? Um chinês, sei lá? Intiquete de flango. Com catupeli. Do que que é? Ah, é de chá verde, ó. Quem disse? Chá verde, ó. Pode ser bambu no liquidificador. Não, amor. Chá verde. Mano, cada letra dessas aqui deixa cinco frases. Tem muita coisa, dá vontade de comprar tudo. Só que a gente não sabe o que é nada. Esse que é o problema, né? E esse daqui, amor, do que que é? Olha, esse daqui parece fundir de queijo, ó. Kit Kat de fundir de queijo. Vê atrás, vê atrás. Eu sei o que que é. Tá, então olha atrás na etiqueta, eu quero saber se é mesmo. Olha lá, ó. Nada, é de batata doce. Kit Kat de sweet potato. Batata doce. Tá? Vem três peças. Gente, como não amar japoneses. Sério, eles fazem pão em formato de Hello Kitty, em formato de bichinho da Alice do País dos Maravilhos. É muito fofo. Gente, pão. Esse é pão. Pão com chocolate. Deve ser tipo um croissant, eu acho. E nem é caro. Custa dois pounds. E é muito fofo. Foi aqui que eu aprendi, nesse mesmo lugar que eu aprendi a comer comida japonesa. Até então eu não gostava. Mas esse lugar faz o melhor sushi da vida. Você aprendeu a gostar, assim. É. Foi o que eu disse? Você aprendeu? Como você aprendeu? Aprendi. Aprendeu a comer de paletino? Não, aprendi a gostar, porque os outros eu achava ruim. Aí aqui eu descobri que era maravilhoso o gosto. Hummm. Delijoso. E olha o tamanho, ó. Olha o tamanho da minha mão, o tamanho do sushi. Muito bene. Muito bene. Isso é italiano, né? Frigerante de lemonade que tem gosto de chiclete. Que era a tortinha de morango. Olha isso. Tem que falar que esse café é maravilhoso. Tem que dar vontade de comer. Mas a gente acabou de comer, então eu não tô com tanto a forma. Mas a tortinha de morango, cara. Aqui é a Regent Street. Aí ela tem várias lojas e tal, só que os prédios são muito bonitos, olha. Tudo bem vintage. Aqui é a Super Dry, ali tem a Burberry. E ali tem o motorista de ônibus bem estressado. Gente, chegamos na loja da M&M's. Vocês têm que sentir o cheiro que já tem logo aqui na porta. É maravilhoso. Olha que linda que é a loja. A loja é gigante, deve ter tipo uns 4 andares. A gente pode descobrir quantos andares tem. Aqui é onde vocês viram que tem muito, muito, muito M&M's. De todas as cores, tem com amendoim bem, tem com normal, tem de vários tipos. Deve ser pego o saquinho e você monta a cor que você quiser. E aí custa R$1,99, 100 gramas. E aí eu fiz um sacão. Vamos passear aqui, muita coisa dá pra ver. Tá frio, isso aqui é muito quentinho. Olha que foco. É muito amor. Vai se embriagar hoje? Me embriagar. Nossa senhora. Olha. Vai. Vai. Vai se vai lá de um aniversário. Tem várias coisas. Olha esses pijamas. Não sei se é bonito, acho que é mais engraçado do que bonito, né? Tem muita coisa. Tem tudo. Tem roupa, caneca. Ah, tem de tudo. Tem de tudo. Até roupa de neném. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. E a última parada do nosso passeio vai ser aqui na igreja. Essa aqui é a Hewson, que é uma igreja australiana. E ela é montada todos os domingos nesse teatro, que é o Domino Teatro. E agora a gente vai entrar lá e mostrar um pouquinho pra vocês. Se puder. E agora a gente vai entrar lá e mostrar um pouquinho pra vocês. E agora a gente vai entrar lá e mostrar um pouquinho pra vocês. E agora a gente vai entrar lá e mostrar um pouquinho pra vocês. E agora a gente vai entrar na igreja. E agora a gente vai entrar lá e mostrar um pouquinho pra vocês. Vem lá é o que vocês fixed. Vem lá. Não, não, não! Vem lá! Vem lá. Vem lá. Vem lá! Vem lá. Amém. Música Bom gente, saímos da igreja agora e agora estamos no metrô indo pra casa. Espero muito tempo pra te passar esse dia com a gente, tenham aproveitado também. E é isso, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.